Vamos falar da mega-operação, vai. A Polícia Federal deflagrou hoje uma mega-operação contra um grupo suspeito de entregar 43 mil armas para chefes das maiores facções criminosas do Brasil. A quadrilha teria movimentado nos últimos anos mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ao todo, foram cumpridos 25 mandados de prisão preventiva, 6 de prisão temporária e 52 de busca e apreensão. Pelo menos esses são os números dos mandados expedidos. As autorizações são da Justiça Federal da Bahia, que centraliza essas ações. A operação ocorre simultaneamente em três países. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no Paraguai. Nesse último, onde está Diego Hernandes de Irizio, que é o principal alvo dos agentes. Ele ainda não foi encontrado e é considerado o maior contrabandista de armas da América do Sul. Até o balanço mais recente, cinco pessoas tinham sido presas no Brasil e outras 14 no Paraguai. Isto, uma operação chamada Dacovo, que é uma cidade da Croácia, que tem importância neste mapa do tráfico de armas. Vamos a mais detalhes da operação. Vai lá. A investigação começou em 2020, quando pistolas e munições foram apreendidas no interior da Bahia. As armas estavam com o número de série raspado, mas por meio de perícia, a Polícia Federal conseguiu obter as informações e avançar na investigação. Três anos mais tarde, a cooperação internacional, que resultou na operação desta terça, indicou que Diego Hernandes de Irizio, dono de uma empresa chamada Iaz, com sede no Paraguai, comprava pistolas, fuzis, rifles, metralhadoras e munições de fabricantes de países como Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia. Segundo a APF, de novembro de 2019 a maio de 2022, a empresa de Irizio importou 7.720 pistolas de uma fabricante na Croácia, 2.056 fuzis produzidos na República Tcheca e mais 5.000 rifles, pistolas e revólveres produzidos na Turquia. Outras 1.200 pistolas também foram importadas de uma fábrica na Eslovênia, um total de 16.669 armas. Após a compra, as armas eram vendidas para facções brasileiras, em especial de São Paulo e do Rio de Janeiro. O esquema envolvia também doleiros e empresas de fachada no Paraguai e nos Estados Unidos. Se você está imaginando que essas armas vão parar nas mãos do PCC, do Comando Vermelho, você tem toda a razão. É isso mesmo. É claro que há pessoas que são colecionadoras de armas, é claro que há pessoas que são caçadoras, não sei o quê, nós temos isso. Agora, o lobby mais bem organizado do mundo, Reinaldo, não é melhor organizado? Não, é mais bem organizado do mundo, e depois você pega e agra-marca. É o das armas. É o que mais paga também. Atenção. Há pessoas que são apaixonadas por armas. Eu mesmo tenho um amigo que é. Eu compreendo a paixão? Não. Mas, eu, por exemplo, sou apaixonado por boina, por colete, por relógio, né? Tem gente que é por arma. Ah, boi na coleta e relógio não mata, a arma mata. Ah, mas ele não usa pra matar. Mas, em qualquer momento, tem gente que gosta. Isso é uma coisa. A organização política desta questão costuma ser financiada pelo crime organizado. É um lobby poderoso. Um. Sempre que vocês virem por aí o lema não existe país livre que não seja armado, é lobby. É lobby da indústria armamentista. Ou então a Europa não seria livre. Ou então o Japão não seria livre. E são países livres. Onde é proibido portar armas. Não é proibido ter armas. Ah, nos Estados Unidos todo mundo pode... Opa, até vende na esquina. É por isso que as mortes nos Estados Unidos são 15 vezes, por exemplo, a da Europa desenvolvida. Países com o mesmo IDH, né? 15 vezes. E aqui? Ah, se a arma fosse legal não teria tráfico. Isso é uma burrice. desmoralizada pelos fatos parte das armas é originalmente legal. Tem uma fala do ministro Flávio Dino daqui a pouco que é muito importante a respeito. Tem corrupção também. Tem corrupção. As investigações, o quê? Vai. As investigações aí me indicam que havia corrupção e tráfico de influência na Dimabel, a Dirección de Material Bélico. Conhece? É um órgão paraguaio responsável por controlar, fiscalizar e liberar o uso de armas e essa corrupção, esse tráfico de influência facilitava o funcionamento desse esquema de tráfico. Há indícios de que militares receberam propina para facilitar a importação de armas pela empresa usada pelo argentino Diego Hernandirizio para realizar o contrabando. Nossa, será? Tem, ó, pegaram um peixão aí. Pegaram um peixão do Paraguai. Hum, vai lá. Um dos presos na mega-operação de hoje foi o general Arturo Javier Gonzalez Ocampo, ex-comandante da Força Aérea do Paraguai. O militar comandou a Força Aérea do país até o mês passado quando foi colocado na reserva pelo presidente Santiago Penha. Além de Ocampo, a operação também resultou na prisão da capitão Josefina Cuevas Galeano do comando do Exército do Paraguai. Segundo o Ministério Público do Paraguai, ela foi presa em uma casa na cidade de Mariano Roque Alonso que fica nas proximidades da capital Assunção. Vocês podem ter estranhado, Larissa, ter dito da capitão. Quando se trata de patente militar, não se faz o feminino no caso de capitão. Ah, porque não faz? Bom, é uma convenção que tem na língua que eventualmente pode mudar porque não sei se você sabe, vale o bem, existe feminino para general. Qual que é? General. É estranho? É estranho. Mas existe. E capitã, sim, capitã de time, capitã de time, de basquete, de vôlei, de não sei o quê. no caso da patente não tem o feminino. Ah, vamos mudar isso. Tá bom, quando se fizer a convenção para mudar isso. Mas aí, claro, esse tipo de coisa de tráfico raramente se dá sem a colaboração de autoridades. E é muito importante que vocês saibam que o lobby das armas, reitero, além de ser o mais bem organizado, é o que mais se infiltrou nas esferas do Estado brasileiro e especialmente no Congresso. Nós vamos ver daqui a pouco. Só de uma coisa eu fiquei babando, gente, coisa linda. Cada relógio vale bem que se for de verdade. É uma pena que é tudo produto do crime, Larissa. Porque o tio é fascinado por relógio. E atenção, cadê meu pateco e Felipe que não chegou ainda? Olha aí. Hein? Nada, Larissa? Sabe aquele pateco e Felipe de ouro rosa? Sim. Até agora. Até agora nada, hein? Já ninguém quer mais gente que saiba gramática, que fale de advérbios. É, é assim. Ah, vai lá, o que que tem? Vamos lá. Imagens reveladas pelas autoridades brasileiras e paraguaias mostram uma grande quantia em dinheiro, além de uma quantidade grande de relógios e também um arsenal de armas e munições. Para quem acompanha a live, quem acompanha a gente também no Band News TV, pode verificar os bens apreendidos durante a operação de hoje. De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, a Polícia Federal já realizou um bloqueio de 66 milhões de reais em bens, direitos e valores no Brasil. No Paraguai, na casa de Arturo Gonzales, a polícia apreendeu na mansão cerca de 300 milhões em espécie na moeda Guarani do Paraguai e mais 700 milhões em cheque, o que representa o que corresponde a cerca de 670 mil reais. É, 670 mil reais. Ah, não, tá, no Paraguai é dinheiro, mas aí, mas a gente viu ali, né, dinheiro, relógio, coisa chique. Hum.